Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo totalmente diferente, mas eu vim mostrar pra vocês a minha rotina. Bom, nesse dia era o dia do meu esposo lavar a louça, que ele fez uma aposta comigo e perdeu. Porém, ele estava doente e eu tive que lavar a louça que era dele. Ele deixou acumular tudo isso, pra vocês verem. E eu precisava fazer comida, né? E tava me incomodando essa louça toda. Mas enfim, né? Bora pra luta. Tava no meu horário de almoço, eu lavei rapidinho. Rapidinho nada, no vídeo tá muito rápido, né? Mas eu demorei 25 minutos pra lavar essa louçona enorme. Bom, minha casa, ela não é perfeita, né? É uma casa comum, humilde. Não é aquelas casas, né? Chiques, que nem a gente vê nos vídeos do TikTok. Porém, é a minha casa. Eu amo a minha casa. Tenho muita coisa pra melhorar. Mas é cada passo de uma vez, né? E fui lavando essa louça todinha, gente. Que, olha... Primeiro eu organizei tudo, vocês viram, né? Aí eu começo lavando os copos, os pratos, os talheres e por último os potes, né? Depois eu enxago, tento enxaguar tudo de uma vez. Sei lá, dá a sensação que acaba mais rápido. Essas partes estavam bem sujinhas, então eu deixei a torneira aberta pra ir lavando. Mas, gente, tinha um monte de panela no fogão. Sério. Dona de casa não tem nenhum minuto de paz. Mas é assim que eu lavo a louça. Eu deixo as panelas que estão um pouco durinhas, né? Embaixo, enquanto a água vai caindo. Esse meu liquidificador não ficou 100%, aí eu dei mais uma limpada nele. Mas, sim, olhando o vídeo é satisfatório, né? Mas pra você tomar coragem pra ir lavar uma louça é difícil, é difícil. Só numa necessidade mesmo. Mas é isso. Gente, o fundo das minhas panelas estão, uó, a hora do horror. Misericórdia, mas vamos seguindo. Eu preciso comprar bicarbonato pra fazer aquele teste de bicarbonato com detergente e sal. Se não me engano, é isso. Pra limpar o fundo das panelas. Porque eu tenho uma preguiça enorme, enorme de arear panela. Pra vocês verem, eu nem tenho panela de arear. É só o fundo mesmo, mesmo assim eu não faço. Jesus. Ah, sou preguiçosa mesmo, gente. Porque eu sei fazer, eu cresci fazendo, né? Na casa dos meus pais. Porém, agora é minha casa, gente. Eu faço a hora que eu quiser e quando eu quiser. Eu acho que é assim, né? Bom, eu deixei bem higienizada, né? A pia. Vi os cantinhos que estavam bem sujos ali. Que não é sempre que a gente lava, né? Sempre fica uma sujeirinha que cai. Mas foi isso, gente. Esse foi o meu dia e depois eu preparei um almoço e voltei pro trabalho. Que eu trabalho em casa. Mas é isso. Beijos!